Quanto vale as cédulas de R$ 2,00, nova? Essas cédulas que eu vou apresentar para todos vocês, ela nunca circulou. Se encontra no estado de conservação, flor de estampa. E este fator faz dela peças diferenciadas no mercado numismático. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Numismática HBP Coleção. Assim como eu tive o privilégio de conseguir essas cédulas no banco, você também pode ter. Para conseguir retirar as cédulas em sequência de R$ 2,00, você tem que fazer saques de R$ 8,00. Sai no total de 4 cédulas e elas podem apresentar no estado de conservação, flor de estampa. E elas vão sair com a numeração na sequência. Como aqui nós temos essa com a série EG, temos aqui a sequência, o final dela é R$ 68,00 e essa aqui temos o final R$ 69,00. Uma observação na outra de baixo, temos aqui outra série. E ela já pulou para 72, foi porque na época que eu tirei, olha só, temos a 70, 71, já fiz a junção com a 72 e a 70. E aqui temos outros tipos de série. E essas cédulas, quando eu consigo, eu vou guardando. Aqui nós temos outra série, a EL, final 81. E aqui nós temos a sequência, 82. E assim você vai conseguindo uma quantidade significativa. Você chegou aí no seu banco, pode ser qualquer banco, não existe especificação de banco. Qualquer banco, você pode estar conseguindo essas cédulas nos estádios de conservação, flor de estampa. E essas cédulas, com o passar do tempo, ela pode se valorizar. Ultimamente, por ser cédulas com a série muito nova, lembramos que essas cédulas aqui eu consegui em meados de 2020 para cá, só que temos umas aqui bem expressivas. Logo você vai identificar. Temos aqui novamente a EG, com o final 89, a outra aqui já é 88. Essas cédulas temos uma alta produção. Outra série aqui de EG. Lembramos que quando eu vou no banco e eu percebo que tem cédulas flor de estampa, sempre retiro uma quantidade boa para estar guardando umas aqui na minha coleção. Não vou estar guardando todas, porque a quantidade de produção foi muito alta e pode ser que futuramente, mesmo com o passar dos anos, elas não vão ter valores significativos estando no estado de conservação melhor, que é o estado flor de estampa. Só que analise muito bem. Você pode estar conseguindo essas cédulas, e elas tenham produções reduzidas. Ou pode ser também... Hoje eu não considero mais que você tenha esta possibilidade, mas pode ser que existe lançamento futuro, semelhante a esse que eu vou estar apresentando para você, e que esses lançamentos têm um grande interesse por colecionador. que são essa série aqui que já vou apresentar para vocês. Temos aqui a série DZ. Para você que está chegando agora, você fica confuso. O que significa essa série DZ? É a série das cédulas que vão ser fabricadas. E essa sigla DZ significa que todas as cédulas de R$2,00 que você conseguir com essa sigla DZ, ela foi fabricada na Suécia. Um diferencial que você pode não estar sabendo. Você que já coleciona deve já ter percebido, e nas redes sociais, que essas cédulas foram feitas na Suécia. Isso porque houve um problema na casa da moeda. E para ter uma reposição, para não faltar o dinheiro circulante, fizeram um sorteio em qual lugar seria fabricado. A casa da moeda da Suécia foi a beneficiada, e produziram as cédulas para circulação. Essa cédula é normal de R$2,00, só que não foi feita no Brasil. Nós temos a DZ final 12. Já ficou de cabeça para baixo aqui, vou virar aqui para vocês ver melhor. E também aqui nós temos a sequência, como vocês podem identificar. Temos a DZ 12, DZ 13, DZ 14. Temos o sequencial dos números. Isso faz uma diferença muito grande. DZ 15, DZ 16. Como vocês podem identificar, a quantidade foi muito boa. Aqui já temos a DZ 31. Temos essas oscilações aqui da série, porque, na época, quando eu consegui essa cédula, eu fiz um saque no total de R$200,00. De 8 em 8, fiquei sacando, até atingir o valor de R$200,00. Isso porque eu precisei. Eu não tinha muito conhecimento, mas quando eu identifiquei a série DZ, eu já sabia que ela era a cédula que foi feita na Suécia. Pela necessidade, tive que repassar umas para o comércio do dia a dia. E guardei outras. E, por incrível que pareça, essas células DZ, elas têm dor diferencial. E você tem que ficar muito atento. Aqui temos a DZ inicial 0. Foram uma quantidade de 100 milhões de unidades produzidas. Aí, sempre vai houver os erros. Cédulas mal cortadas. A tinta borrou vários exemplares. Que aqui é uma tinta que passa. E essa tinta pode estar danificando. Aí, para ter uma quantidade exata de 100 milhões, que foi a exigência que o Banco Central, junto com a Casa da Moeda do Rio de Janeiro, emitiu, a reposição teve que ser de imediato. E essa cédula de reposição, ao invés de ter a DZ 0, ela vai ter DZ 1. Se você encontra uma cédula de DZ 1, ela é uma cédula de reposição. E a quantidade de produção foi de pouco mais de 2 milhões. Uma tiragem aproximadamente com a tiragem da moeda da bandeira olímpica. E é essa que tem um valor significativo no mercado numismático. Aqui no catálogo, nós temos ilustração das DZ. As DZ, ela tem a reposição e sem reposição. E temos também outras séries. Então, vamos ver o preço que o catálogo nos sugere. Aqui a foto estampada é a DZ 0. Temos aqui a cédula que está entre as 100 milhões de unidades. Aqui nós temos a data, série, chancela e os estados de conservação. Aqui nós temos várias cédulas. Começou no ano 2010. Aqui temos a data 2013. Só que essa segunda família do real foi a mudança em 2010. E aqui nós temos a DZ que teve a fabricação no ano 2017. E olha que eu achei que era mais ou menos no ano 2019. Já tem muito tempo, hein? Eu creio que eu recebi essa cédula no banco por volta de 2018 para 2019. aqui nós temos a DZ, Henrique Meirelles e Alan Godfair. Temos aqui crane AB, que é a casa da moeda da Suécia. E nós temos a reposição sem asterisco. A reposição, temos aqui DZ1. Toda a cédula de R$2,00. DZ1, elas são de reposição. Os valores são esses. MBC, R$2,00. A MBC, DZ1, R$6,00. Soberba, R$4,00. DZ1, R$14,00. Flor de estampa, R$13,00. A com DZ1, que é a reposição, R$45,00. Você pode identificar que as mais, vamos supor, procuradas nos dias atuais são as cédulas DZ. Temos também a FA, que é uma cédula muito procurada. Os valores são muito baixos. Estando no estado de conservação de MBC. Já no estado de conservação Flor de Estampa, temos uma variação de valor bem significativa. E você pode estar conseguindo essas cédulas. Essas DZ, creio que é impossível você conseguir no banco de distribuição, tendo em vista que foi fabricado no ano 2017. Nem só no banco de distribuição você tem acesso a essas cédulas. Mas, por ser no ano 2017, temos já mais de 6 anos que elas entraram em circulação. E essas cédulas aqui, você ainda pode ter uma grande chance, mas uma chance mínima. Para você ter essas cédulas em mãos, tem que procurar na mão de colecionador. Assim como eu guardei, muitos também têm essas cédulas guardadas. Até mesmo aquelas pessoas que não têm a intenção de colecionar. Está por dentro da Numismática, identificou esse detalhe aqui. Estão guardando. Inclusive, eu consegui até a DZ1, só que infelizmente, eu não tenho mais nenhuma. Só tenho a DZ0, que foi entre as 100 milhões. É muito mais barato do que a DZ1. Uma cédula dessa aqui, DZ0, aqui nas negociações praticadas por colecionador nas redes sociais, fica entre 10 a 15 reais. Podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos. E a DZ1 já pulou nos valores de 40 a 80 reais. Olha só o tamanho da diferença por ser cédulas de reposição. Essa IG aqui, que vocês identificaram no começo, elas têm valores muito baixos. No máximo que essas podem atingir o valor, fica na faixa de 6 reais, estando no estado de conservação flor de estampa. MBC, somente o seu poder de compra. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado a todos vocês com mais umas informações das cédulas de 2 reais da segunda família. Logo em breve, estarei apresentando aqui a primeira família, que são design diferentes do GES, e que muitas das pessoas já esqueceram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para que quando novos vídeos forem lançados, cheguem você em primeira mão. Fique com Deus. Forte abraço e até a próxima.